Olá, eu sou o Anderson Mancera e esse é o Oskal S80, o novo celular super resistente da Blackville. Bom galerinha, estou aqui com essa caixa enorme do Oskal S80, esse que é o novo celular super resistente da Blackville. Para você que não conhece, a Blackville é uma fabricante chinesa de celulares especializada em modelos super resistentes que contam com uma construção especial, com resistência à água, resistência a temperaturas extremas e também resistência a quedas. Isso que é muito importante para você que trabalha com esportes, com aventura e também com construção civil, ter um aparelho que aguente o tranco, então este aqui certamente é uma boa opção para você. E claro, se você gostar do que você vê aqui, tem link aí na descrição para garantir o seu com um precinho especial de lançamento. Nesse vídeo a gente vai abrir a caixa, conferir todos os acessórios e também vamos ver aqui as primeiras impressões da câmera, do desempenho, do hardware, da construção e tudo mais que você precisa saber antes de comprar este aparelho. Então já estou aqui com a minha faquinha para abrir a caixa, vamos lá. Muita emoção sempre para fazer um unboxing, principalmente de um aparelho diferenciado como esse. É a primeira vez que eu estou fazendo unboxing de aparelho da Blackview, de celular da Blackview aqui no canal, então estou bastante animado para conhecer já de cara, principalmente com essa caixa enorme. Eu acho que essa é a caixa de celular mais avantajada que eu já abri aqui no canal, realmente muito grande. Tirando aquelas edições especiais, que às vezes as fabricantes mandam para a gente, que é especial para jornalistas, para youtubers. Tirando essas edições especiais, essa daqui é a maior caixa de uma edição convencional de um celular que eu já vi aqui no canal. Realmente muito grande e vamos lá abrir para ver o que tem aqui dentro. Eu imagino que venham muitos acessórios. Vamos lá. Tá aí, já de cara a gente confere o S80, bonitão, olha só, um smartphone realmente muito robusto. E logo aqui pelo peso da caixa eu percebo que ele também tem um peso avantajado, já que aqui a gente tem uma bateria de 13.000 mAh e, claro, toda essa construção robusta. Aqui do lado a gente tem o carregador de 33W. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês que ele, além de ser muito poderoso no carregamento, super rápido, de 33W, ele conta aqui com a conexão USB-C, que garante maior eficiência no carregamento do aparelho. Bonitinho, apesar de ter essa potência, ele é compacto, então vai bem aí na sua bolsa, na sua mochila e, talvez, até no bolso da sua calça, porque realmente ele não é grandão. Vou deixar ele de lado aqui. Vamos conferir aqui também o cabo USB. USB, vocês estão vendo aqui, bonitinho, branquinho também, olha só, USB-C nas duas pontas, né, já que uma vai ali no carregador que também tem conector USB-C, além do celular, que também é USB-C. Então, esses são os dois acessórios básicos que a gente tem aqui dentro, vamos descobrir já já se tem mais alguma coisa dentro da caixa. Olha só o tamanho do monstrinho, realmente é um celular monstruoso de grande, enorme, pesado, realmente, tem um peso muito grande. Lembra um pouco o peso de uma Power Bank, né, de uma Power Bank aí de 10 mil miliamperes, né, de capacidade de bateria, então tá justo, né, já que aqui a gente tem 13 mil miliamperes e ele funciona assim como Power Bank, então tá aí justificado o peso extra deste aparelho. Vocês estão vendo aqui embaixo, ó, a gente tem uma portinha de borracha pra proteger o conector USB-C, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar pra vocês, que é sempre legal a gente ver esses detalhes. Ele vem bem protegido mesmo e olha só a portinha, ela tá aí, ó, envolta na cor laranja, pra acompanhar aí o visual do aparelho, muito bonito mesmo. Aqui a gente tem alto-falante, bonitão, realmente o acabamento é muito bacana do aparelho, você percebe que ele tem uma textura, né, ultra resistente, a construção é muito sólida, você vê aqui, ó, parafusos nas laterais. Vamos tirar o plástico aqui, deixa eu ver como é que tira, pra gente conferir aqui o design do aparelho em toda a sua glória, né, não ficar aqui só olhando ali dentro do plástico, é muito mais legal. Vamos ver aqui todo o visual que os engenheiros da BlackVille criaram aqui, né, os engenheiros e designers da BlackVille, que realmente capricharam, olha só, muito bonito o aparelho. Eu acho que esse é um dos aparelhos resistentes, né, aparelhos reforçados aí, mais bacanas que eu já vi nos últimos tempos, realmente ele tem um design muito diferenciado, olha só como é o módulo da câmera, bonitão, diferentão, com esses círculos concêntricos aqui na câmera principal. Você tem aí também as lentes auxiliares, realmente é um design muito bacana, que passa essa robustez, mas também não é feio, né, realmente ele tem um design diferenciado, parece uma nave espacial. Olha só, muito bacana mesmo. Aqui na frente a gente tem os destaques, vamos conferir alguns aqui, ó, o painel, é um painel IPS Full HD com tamanho aí de 6.6 polegadas, praticamente, né, é 6.583, né, quebradinho o valor, mas é praticamente 6.6 polegadas com resolução Full HD, né, IPS, é um painel bem bacana e também temos aqui, ó, o conjunto de memórias, vocês estão vendo aí, ó, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Lembrando que aqui, além dos 6 GB de RAM, você consegue fazer também expansão de memória usando um pedacinho do armazenamento, chegando a um total aí de 10 GB de RAM. Você consegue adicionar mais 4 GB aqui nesses 6 GB que já vem com o aparelho. E nas câmeras nós temos aqui, ó, um sensor principal de 12 MP na traseira, mais um sensor ultrawide de 8 MP, temos também ali o auxiliar de profundidade, e na câmera frontal temos 8 MP, e como eu já disse, a bateria gigantesca de 13.000 mAh, né, que também serve aí como powerbank para você carregar outro dispositivo, né, tudo que você quiser, pode carregar outro celular, carregar fone de ouvido, carregar até uma caixinha de som se você quiser, porque é muita potência realmente. Olha só que delícia esse momento, né, de tirar a proteção do aparelho e ver todo esse painel bonitão, lisinho, realmente novinho, é sempre uma emoção muito grande conferir aí, né, o design e a construção de um aparelho como esse, né, muito diferenciado. Eu chamaria esse dispositivo aqui de G-Shock dos smartphones, você concorda comigo? Aliás, coloquei um G-Shock aqui, o meu G-Shock, que é o meu xodozinho, tá aqui, ó, do ladinho, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, G-Shockzinho, esse celular, esse celular não, né, esse relógio super especial, que é um clássico aí da Casio, que é um relógio que se destacou na história aí, né, da tecnologia como um relógio super resistente, e esses celulares da BlackVille estão fazendo esse papel aqui no mundo dos smartphones, né, estão oferecendo aí essa mesma resistência, aguenta o tranco, aguenta a queda, você pode deixar ele cair, que não vai quebrar, até ela é super resistente, você pode colocar ele na água também, que ele é a prova d'água, com certificação IP68 e também certificação militar aí de resistência a temperaturas extremas e também situações extremas, né, de poeira, de vento, então é um aparelho muito resistente. Aqui na lateral, a gente tem aqui os botões de volume, vocês estão vendo aí, ó, bem planos, né, olha só, quase não saltam do aparelho, é um botão bem, não faz muito relevo, né, bem planinho mesmo, bem bacana e tem um toque gostoso, ó, tô tocando aqui, você vê que ele é muito resistente, né, ele tem um toque diferenciado, né, não é igual dos aparelhos convencionais. Aqui também a gente tem o botão Power, que também é o leitor de impressão digital, também muito bem feito, você vê que é resistente, ó, no clique aqui você já percebe que ele é muito resistente, aqui a gente tem, né, esse texto aqui já confirmando que eu acabei de falar, né, que ele é a prova d'água, aqui nas laterais a gente tem esse reforço de borracha aqui nas esquinas, muito bacana, olha só, além dos parafusos, né, que eu já mostrei pra vocês, então a gente tem todo um chassi aqui reforçado, né, parte interna dele é de metal pra dar todo esse reforço e depois ele tem essa camada aqui de policarbonato, de ABS e também de borracha pra aumentar a resistência e aqui, claro, a gente tem aquele botão de alerta que é configurável, você pode colocar ele aí pra chamar a emergência, você pode configurar ele pra modo walk-talk, né, pra você chamar rapidamente outra pessoa, então é um botão que você pode usar pra várias possibilidades. E aqui, claro, temos a portinha, né, do cartão de memória, vamos ver se eu consigo abrir aqui com a unha, ó, bem facinho, abre com a unha, você não precisa nem de ferramenta pra abrir, tá lá, a portinha, vamos ver como ela é, deixa eu deixar aqui o, eita, o celular quando ele bate na mesa até faz um barulhão, porque ele é realmente muito robusto. Tá aí, ó, a portinha, né, pros seus chips, então ele aceita aqui chip de operadora, trabalhando aí com dual SIM, então você consegue dual chip, lembrando que esse aparelho é 4G, tá, não é 5G, é esse modelo OSCAL S80. Então aqui a gente tem, né, o SIM card, né, a portinha pra SIM card, dois nano SIM, você consegue colocar aqui, mas se você quiser colocar um cartão de memória, aí você vai ter que usar só um nano SIM e mais um cartão de memória, então é a famosa bandejinha híbrida. Então olha só o detalhe, antes de eu colocar aqui a tampa de volta, olha lá, o interior dele também ali com aquela cor laranja, né, do chassi, muito legal, realmente muito caprichado esse smartphone da BlackVille. Deixa eu ver se eu coloco aqui direitinho, sem fazer nenhuma besteira. Olha, dá um clique aqui quando você coloca também, realmente é muito bem construído o aparelho e dá toda uma satisfação você usar ele no dia a dia. Bom, vou ligar aqui o S80 e vou fazer as minhas primeiras configurações e já já eu volto pra mostrar pra vocês um pouquinho aqui dos detalhes, né, do hardware, das especificações, né, como é que são as câmeras desse aparelho e tudo mais que você precisa saber do Oskar S80. Prontinho, galera, já voltei com o Oskar S80 configurado e a primeira coisa que me chamou atenção nesse smartphone foi a qualidade desta tela. Realmente eu não esperava um display de tão boa qualidade, né, principalmente porque esse aparelho foca muito mais na resistência, né, e tem um custo muito acessível. Então mesmo tendo todos esses atributos, ele também traz um display de muito boa qualidade. Olha só, realmente ângulos de visão muito amplos, a tela tem cores muito vibrantes, muito vivas, tem uma profundidade muito bacana no contraste, então realmente eu fiquei impressionado aqui, né, com a qualidade desse display, com a cor, com o contraste, com a qualidade dos pretos, dos brancos também muito bem calibrados e também da definição. Realmente uma tela muito boa que não fica devendo em nada aí pra intermediários mais caros. E claro, também a gente vai ver aqui o hardware que é bem completinho, isso também me impressionou. Vou mostrar aqui pra vocês nesse aplicativo que eu costumo usar aqui pra ver o hardware e olha só as especificações. Já falei pra vocês que o display é um display Full HD+, mas a gente também tem aqui, ó, um chip de muito boa performance. pra quem conhece, né, sabe que o Helio G85 da MediaTek é um chip que entrega uma performance muito boa no dia a dia e até roda bem alguns games mais pesados também. Então é um chip aí pau pra toda obra, que aliás é a proposta desse smartphone, né, ser pau pra toda obra. Então ele tem um chip aí que faz jus. E claro, a gente tem aqui vários recursos bacanas também, como por exemplo o NFC. tá aqui, ó, NFC confirmado aqui no Oscar S80, né, isso era uma curiosidade que eu tinha, eu tinha essa dúvida e tá lá confirmado, NFC presente aí, principalmente pra você fazer pagamentos por aproximação. Temos aqui também, ó, os 6 GB de RAM que eu mostrei pra vocês anteriormente, né, lá nos destaques da película. E aliás, falando em película, deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidamente uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar, que ele vem sim com uma película, tá, eu não apliquei aqui, deixei ela por fora, ela tá aqui, não tá aplicada, né, só tirei pra mostrar pra vocês o display, mas ele vem com uma película, é uma película plástica básica, então pra mim não faz muito sentido, já que o aparelho tem a proposta de ser super resistente, né, então não entendi muito bem a proposta de trazer uma película de proteção, né, eu quero que essa tela aqui realmente aguente o tranco em qualquer situação. Ele também vem com esse adesivinho aqui, ó, o Scout, deixa eu mostrar pra vocês, e claro o manual que tá lá dentro da caixa, né, não vou mostrar pra vocês porque é aquela coisa de sempre, né, manual tradicional, então vamos voltar aqui pro smartphone que é o que interessa, né, já mostrei pra vocês aqui um pouquinho do hardware, né, vocês viram aqui que ele tem também, ó, acelerômetro, né, aí no conjunto de sensores, vocês já viram que ele tem aqui no botão power lateral, né, o leitor de impressão digital, temos aqui um magnetômetro também, ou seja, uma bússola de verdade tá presente aqui no Oscar S80, temos giroscópio, então um conjunto completinho aí pra você que vai levar esse celular pra aventura, né, você que vai se embrenhar aí numa floresta, vai fazer uma trilha, bacana você ter aqui realmente uma bússola de verdade, né, com muita precisão, né, pros seus passeios. E claro, a gente também tem um conjunto de câmeras que na minha opinião é um dos grandes destaques desse smartphone, já que ele conta com sensor da Sony, o IMX362, que é um excelente sensor de fotografia e também um sensor da Samsung nas lentes auxiliares, então ele consegue fotos de boa qualidade, apesar de não ser o foco dele, né, o foco dele é toda essa resistência, essa construção robusta, mas mesmo assim ele oferece câmeras de alta qualidade pra você registrar suas aventuras. Vou mostrar pra vocês aí alguns exemplos, olha só, primeiramente aí uma foto com a câmera principal, vocês veem que a qualidade é realmente muito bacana, ele oferece aí uma definição legal, cores bacanas, né, também aí um contraste, né, um efeito HDR muito legal. Agora, com a câmera ultrawide, vocês percebam também que não há uma queda de qualidade, ele entrega também uma qualidade bacana na ultrawide. E finalmente, olha só, agora uma selfie com a câmera frontal. Então, é um aparelho bem completinho pra você levar na sua aventura e também registrar os seus melhores momentos. Agora, claro, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho deste dispositivo rodando jogos aí mais sofisticados da Play Store, né, vamos mostrar aí como ele se sai com Asphalt 9, que é um game 3D de corrida muito bacana. Vocês veem aí, ó, que ele desempenha muito bem, né, mesmo com esse chip aí que é um chip um pouco mais básico, mais intermediário da MediaTek, né, o Helio G85, né, graças a todo esse conjunto aí bem feitinho pela OSCAL, ele desempenha muito bem, não tem queda de quadros, você vê aí que ele mantém, né, um FPS constante aí no Asphalt 9, ele mantém também uma boa definição, então você vê que o jogo tá bonito, tá bem definido e mesmo assim a gente tem aí uma fluidez muito bacana. Lembrando que aqui a tela é de 60 Hz, não é uma tela de 90 Hz, nem de 120 Hz, é uma tela padrão de 60 Hz, mas você tem sim uma boa fluidez aí nos seus games. Então você perceba que realmente é um aparelho que entrega bom desempenho em praticamente todos os quesitos, ele roda muito bem os seus jogos aí, tem toda essa resistência extra. E pra finalizar, eu queria comentar aqui um dos destaques que eu achei mais legais, que é a lanterna do OSCAL S80. Olha só, vou mostrar pra vocês aqui mais uma vez a traseira bonitona desse dispositivo, uma das coisas que eu mais gostei, aliás, é esse design aqui da traseira, né, do módulo de câmeras do dispositivo e tá lá um LED duplo, que é muito forte. Aqui nos meus testes, realmente fiquei impressionado com a potência desse LED duplo aqui, não sei se tu tem a ver também com a potência da bateria, né, afinal temos 13 mil miliamperes de bateria aqui, então é uma lanterna muito forte, ela faz uma aura redonda, né, bonitona assim, bem fortuna, pra você iluminar aí as suas aventuras. Então, realmente, é um aparelho que tá completinho, né, pra você que é aventureiro, ou pra você que vai trabalhar à noite, né, precisa de iluminação, ele realmente oferece uma iluminação muito boa nessa lanterna dupla aqui, né, nesse LED duplo na traseira e claro, com essa bateria gigantesca, você pode usar essa lanterna durante muito tempo. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui nesse unboxing, primeiras impressões, mini review do OSCAL S80. Espero que você tenha gostado desse smartphone e também desse vídeo. e se gostou, deixe aí o seu joinha pra fortalecer o nosso trabalho. Não se esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todas as novidades e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!